Caldeirão do Bruxo Comece as bruxo Caldeirão do Bruxo Oferecimento Canopos Veículos Onde você encontra a marca BMW Mimi Cooper, Toyota E Kaoa Cherry Look Betty, aposte em quem é de casa Quintal 280 O DNA forte de um churrasco de qualidade Contágio Outlet Clínica Santé Não é mais burger É um Lelis Burger e Grill Agora com entrega grátis Ditado Produções e Eventos No ar mais um Caldeirão do Bruxo Pra todos vocês E hoje tem sabe o que? Café com Messias Bruxo Em um novo local gente Um novo estúdio New Móveis na Avenida Getúlio Vargas New Móveis Planejado Vocês vão ver que lugar encantador É o novo café No novo local com Messias Bruxo Pra vocês que estão ligados No Caldeirão de hoje E olha só Vamos falar com Tadeu Costa Que é o diretor-geral Da rede Kaoa Cherry Em Mato Grosso Automóveis Grupo Canopos E também com a empresária Elis Marzano Que acabou de chegar No Jardim Itália Com Elis Marzano Estúdio de Beleza E Saúde Pra vocês, tá? Fique ligado aí Que vocês vão amar O programa de hoje Café com Messias Bruxo Café com Messias Bruxo Direto aqui da New Móveis Os estúdios agora estão mais modernos Mais elegantes Gente, olha Estamos aqui na New Móveis Na Getúlio Vargas Você quer dar uma geral Na sua casa Cozinha Sala Quarto Você quer dar uma geral Na sua empresa também O lugar é a New Móveis, tá gente? Tem tudo que você precisa E olha Tudo de primeira linha New Móveis planejados Entendeu? Pode ficar à vontade Os estúdios do Café com Messias Agora aqui na New Móveis Planejados Na Getúlio Vargas Fiquem à vontade Venha que vocês vão gostar Ou vocês vão ver Muita coisa bonita Muita coisa boa E qualidade você já sabe, né? New Móveis planejados E olha só O Café hoje vai bater um papo Com a empresária Agora empresária Do ramo de beleza e saúde Elis Marzano Ela vem do ramo imobiliário E ela agora vai se arriscar No ramo da beleza E da saúde Vai cuidar das mulheres Certo? Que gostam de se embelezar Gostam de ficar bonita Gostam de ficar feliz É o papel dela agora Nessa nova empreitada Elis Marzano Quem é Elis Marzano? Eu sou uma empresária Agora do ramo da beleza Sou mãe de dois filhos Sou casada com o empresário Valmir Pimenta, né? E a gente agora Está se arriscando Nesse ramo, né? A beleza Elis Marzano Qual é a diferença? Você que estava no ramo imobiliário Como que é a rotina De um ramo imobiliário? A rotina é bem exaustiva, né? Que você tem que estar Sempre visitando O inquilino dá um pouco De dor de cabeça Mas, né? A gente manobra ali Aqui Mas eu gosto Né? E por ser um imóvel nosso Então é bom a gente cuidar Você trabalhava na área De locação E de venda também? Não, somente locação Nós temos imóveis E a gente trabalhava Pegava aqueles clientes Problemáticos Que não pagavam aluguel Depredava o imóvel Depredava o imóvel Mas dessa parte Você cuidava de tudo? Tudo Administrava tudo isso aí? Tudo Desde a entrada e a saída Do inquilino Do inquilino É um pouco Como você mesmo disse Um pouquinho mais exaustivo, né? Tem que ficar em cima, né? Ficar em cima Bastante Tem que pegar e cuidar, né? Porque o imóvel é nosso A pessoa não vê como deles, né? Vê Ah, não é meu Então não cuido, né? Vou deixar Então assim Graças a Deus A gente conseguiu Inquilinos bons São estudantes Mas assim Tem que ficar em cima Isso Agora me conta Ramo da beleza e da saúde Como que é o novo empreendimento Que você inaugurou No final de 2023? Ah, o empreendimento é lindo Maravilhoso Fica no Jardim Itália Qual é o nome? É Elis Marzano Estúdio de Beleza Leva meu nome A minha marca Lembra aí, ó Elis Marzano Estúdio de Beleza No Jardim Itália Como que tá sendo essa rotina? Qual que é a diferença De um pro outro? Como você tá em cara Nesse novo desafio? Ah, eu gosto Porque eu Na minha família Eu tenho o Itamar Que hoje ele é meu sócio, né? Itamar Coimbra Ele é cabeleireiro Conheço, conheço Profissional maravilhoso, né? Maquia bastante Pessoas importantes Aqui em Cuiabá Ele trabalha até com Sérgio Soares, né? Fotógrafo Isso, fotógrafo Bem renomenado Aqui no Cuiabá Né? Então assim Eu trouxe ele pra perto de mim Ele é tio da minha mãe Ah, que legal Né? Então já é família Tá tudo em casa É, então desde pequena Eu vejo ele arrumar a gente Arrumar minha mãe Arrumar em festa Sempre é ele Então assim Já vende dentro de casa Eu me arrumo Arrumo minha filha E eu sempre faço penteados Da minha filha Desde pequena Então Eu falei Ah, quer saber? Eu vou pegar o imóvel nosso Gosto É De família Chamei ele Ele topou E abrimos E me conta aí Essa estruturação Do novo centro de beleza Você vai tratar De, no caso A beleza Qual Onde você vai atuar na beleza? É, a gente é cabelo Maquiagem, né? É corte Coloração Nutrição E o meu espaço Ele Eu abri Pra fazer parcerias também Eu tenho três salas Pra locação E eu busco parceiras Da estética Podólogo, né? Nutricionista Porque a mulher chega lá Ela já encontra um espaço Que ela fique Com tudo Né? Já tá completo Conjunto Isso No caso a saúde Vai abordar isso aí Você vai entrar com os parceiros Parceiros Que vão alocar seu espaço Isso E vai fazer um conjunto De informação ali pro cliente A pessoa chega Agora Bom, no ramo da beleza Você sabe que tem também Os super calços, né? É, sim Que tem aqueles Satisfeitos e insatisfeitos, né? Tem os que agradam E os que desagradam, né? Você Nesse início Podemos dizer que você tá Gateando, né? Começou agora Praticamente Sim, é tudo no início Tá indo bem Tudo no início é difícil Qualquer ramo hoje Que você for abrir Tudo é difícil Aí é você sempre persistir, né? Hoje você é seu empresário Você tem que sempre persistir Tem, tem que persistir Pra ter sucesso Agora você acha que você vai ter assim Você tá sentindo alguma dificuldade Nessa nova empreitada Nesse novo empreendimento Você acha que vai ter sucesso Como você teve no ramo imobiliário? Olha, a única dificuldade É a mão de obra em Cuiabá Né? Isso é Reclamação de todo empresário Tá meio complicado Mas Nada como você investir Em alguém que tá começando também Por exemplo A gente hoje tem a Embeleze, né? Pegar um profissional lá Você captar ele É que é a escola, né? Isso Você trazer ele pra dentro da sua empresa Você dá uma oportunidade Você fez parceria com a Embeleze Isso, vamos crescer junto Né? Então assim As pessoas hoje buscam pessoas prontas Eu não Eu abro portas pra quem tá iniciando também Pra gente mudar É, você vai formar a pessoa Isso Vai dar a oportunidade De ela se tornar um profissional Isso Isso é importante, né? Porque aí todos ganham Tanto você ganha como ele ganha Muitos dali Faz Vai pra outros voos, né? Vai, sobe a carreira Vai pra outros lugares Eu não me importo com isso Você não tem essa preocupação Não, porque Eu penso assim Que eu tô ajudando ele O próximo, né? Se eu olhar ele lá na frente Ver que ele tá Indo bem Eu vou falar assim Nossa, eu participei dessa Jornada da vida Legal Agora me conta O mercado da beleza e da saúde Em Cuiabá Principalmente esse que você está Então É muita gente Tem muita guerra Como que tá? É Pouco cliente Como que tá? Ou tem pra todos? Tem pra todos O que você sente? Eu sinto assim que É A pessoa Ela se identifica com o lugar, né? Ela vai do atendimento É o lugar Se é aconchegante Ou não Se é bem tratado O meu salão O diferencial vai ser O tratamento Né? O tratamento De como você ser recebido Desde a entrada A entregar o trabalho Do receptivo A finalização Isso Então não adianta chegar lá É Ai, é uma coisa rápida Ai, tá bom Já fiz Tchau Não Eu serve um cappuccino Um café É um bolo Né? É aconchegado Às vezes a gente vai só no salão Pra fazer uma terapia Né? Você quer conversar Com a sua vida Você quer Falar como foi o seu dia a dia Ai tem gente não Que quer ir lá Só pra receber, né? Ficar quieta E ter seu momento Então assim Lá Eu fiz pra isso Pra aconchegar a mulher, né? Seria uma terapia Isso Pra ela ir lá Um momento terapêutico Pra ela sentir a vontade Descarregar ali as energias Negativas Conversar um pouco Se soltar É Tanto que eu fiz um ambiente clean, né? Eu chamei uma pessoa Que ela trabalha Com essa harmonização do local É bem aconchegante Bem clean Não tem nenhuma cor pesada Ai eu também convido você Pra ir lá, né? Conhecer meu espaço Sim, eu vou lá Vou lá Vou lá Dar uma geral Na minha beleza Atendemos homens também Tá vendo, Mariana? A gente tem corte Não é só mulheres não Tá vendo? Homens também Eu quero lançar uma promoção aqui Pode Fica à vontade Eu vou dar de brinde Pra quem tá assistindo o programa, né? Messias Bruxa aqui Uma nutrição É só agendar Nutrição Como que é a nutrição? Como que será a nutrição? A gente trabalha com o Mirra Maison É Eric Kennedy A nutrição é É uma nutrição É reconstrução, né? A gente passa máscara no cabelo Deixa agir É cabelo quimicamente tratado Quem faz selagem Quem faz coloração Aí sempre precisa Devolver um nutriente pro cabelo Me conta aí O leque de serviço que você presta hoje Na área de beleza e saúde Hoje eu faço escova Né? A gente tem pé e mão É coloração É moreno iluminado Selagem É design de sobrancelha É espada os pés Escalda pés Tem uns Completo Completo Pra homens e pra mulheres Homens e mulheres O espaço são reservados? Separados? Não, são em conjunto São integrados E no caso você O horário de funcionamento Começa de que hora? Das oito às vinte Das oito às vinte De segunda a? Sexta Segunda a sexta Desculpa, segunda a sábado A sábado Dezoito às vinte da noite Tem reserva Esses detalhes assim Ou pode ir chegando? Não, a gente trabalha Com horário expresso E também se você quiser agendar Sem problema nenhum Pra ficar um horário exclusivo Pra você, aquele profissional A gente reserva Qual que é o endereço Lá do centro de beleza Do Elis Marzana? Fica no Jardim Itália Né? No Jardim Itália Avenida Roma Número trinta e sete Próxima a uma escola Que tá abrindo agora Meu Pobé Tá vendo aí? Rua Roma Jardim Itália Jardim Itália Redes sociais Temos Elis Marzana Estúdio de Beleza Elis Marzana Estúdio de Beleza Então você que tá procurando Aí dar uma rejuvenescida Dar uma geral Na sua beleza Quer levantar sua autoestima Pode ir pra Elis Marzana No centro de beleza Que acabou de chegar em Cuiabá Tá no Jardim Itália Na Rua Roma Você vai se sentir melhor Mais feliz né Elis? Sim com certeza Com profissionais gabaritado ainda né? Com certeza Homens e mulheres E também você pode convidar as pessoas Que querem alocar um espaço Lá pra colocar na área de saúde E a gente tem estética Que é podóloga Da área da beleza e estética A gente te convida a conhecer o espaço Bem aconchegante E tem com preço agradável Sim Com tudo que a pessoa precisa Os benefícios Sim Tá vendo aí gente? Ah e outra coisa Bem importante A gente tem estacionamento Tá? Cabe 20 carros Estacionamento bem grande Tranquilo E é o estacionamento nosso próprio Que faz um diferencial hoje Com custo ou sem custo? Sem custo Tá vendo aí? Sem custo Porque onde você vai hoje em Cuiabá Primeiro que você não acha onde estacionar As ruas de Cuiabá Hoje você tá sendo cobrado também É uma taxa aí da faixa azul Da prefeitura Um estacionamento em Cuiabá Não sai por mínimo Nove reais Certo? No mínimo E lá tá tranquilo Além da região Se é uma região boa e sossegada Sem problema de tráfego Sem problema de trânsito Eu tô próximo dos melhores Condomínios de Cuiabá Pau Faville São Belvedere Alfa Ville Supremo Itália Eu tô próxima rotatória ali Que une esses condomínios Tá vendo aí gente? Elis Marzano Que mais o nome? Estúdio de Beleza Estúdio de Beleza No Jardim Itália Acabou de chegar Tá lá novinho Te esperando Então eu inclusive Eu vou dar uma passadinha lá Ah né Quem sabe né Já sou lindo Da na passada Eu vou ficar melhor ainda Deve tá rindo aí de mim Com certeza Mas tudo bem Não importa não Então Elis Muito obrigado Sucesso pra você Certo? Que venha mais 2024 2025 E o estúdio explode De tanta gente De tanto sucesso Aguardo você lá Esse foi mais um Café Com Messias E aqui com Elis Marzano Tá? Eu vou pra um rápido Intervalo comercial Já já tem mais Não sai daí O Caldeirão continua O Café também E aí É hora de palpite. Acerte e ganhe na Lucky.bet. Aposte e dispute brindes sensacionais. Camisas, iPhones, Rondavis, viagem para assistir a final da Champions e até uma BMW 320i. Acesse Lucky.bet, faça seu palpite e prepare-se para acelerar rumo aos seus sonhos. Lucky.bet. Aposte com emoção e responsabilidade para maiores de 18 anos. Confira os termos e condições. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto